E aí galera, esse vídeo de hoje é bem rapidinho, então vamos lá, gás aí em direitos humanos que tenho certeza que você está cada vez mais próximo da sua aprovação. Então vamos lá, hoje é política nacional dos direitos humanos, o que que é isso gente? Igual a gente tem várias outras matérias, a política nacional do meio ambiente, política nacional de qualquer outra coisa, aqui funciona da mesma forma, não é a parte mais importante da matéria, mas se cair você não se desespera, porque você já ouviu falar nisso pelo menos, ok? Então a política nacional dos direitos humanos, ela foi instaurada devido às atrocidades cometidas durante o regime militar, ela foi desenvolvida em 1985, quando o retorno do governo civil pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Então vamos ver aqui quais foram essas políticas nacionais de direitos humanos e o que que elas trouxeram por suas vezes aí. Mas eu quero que vocês lembrem o seguinte, não precisa decorar exatamente o que cada uma trouxe, porque uma complementa a outra, muitas vezes traz exatamente as mesmas coisas e a gente fica um pouco confuso. Então precisa entender o que que aconteceu, o que que modificou-se, como que passou-se a pensar a partir de então. Mas não precisa decorar tudo, tá bom? Senão eu vou deixar vocês malucos aqui, vocês vão me odiar para sempre. Então, a primeira vez que teve a política nacional dos direitos humanos foi pelo decreto 1904, de 1996, pelo Fernando Henrique Cardoso. E aí, o que que objetivou essa política? Então foi estancar a banalização da morte, tanto no trânsito, quanto nos prontos-socorros, quanto nos presídios, quanto por morte a partir de arma, de chacina. Então, não importa ali como, mas foi a preservação da vida, né? Estancar a banalização da morte. Também se discutiu aí a obstaculização, então, da perseguição e a discriminação contra os cidadãos. Queriam acabar com isso, pelo menos evitar fazer alguma coisa que parasse com isso. Então, não queriam mais nem perseguição e nem discriminação contra qualquer pessoa, não importa o porquê. Também falou-se de sugerir medidas para tornar a justiça mais eficiente e também garantir um acesso à justiça mais efetivo. Então, fazer com que a justiça ande mais rápido, com que ela realmente atenda os anseios sociais e que ela seja realmente acessível para todas as pessoas, que as pessoas entendam o que é o direito delas e que elas possam ir buscar. E o combate à impunidade também foi objeto aí desse... dessa política número 1, que é desse decreto aí que eu falei para vocês, que é o 1904, de 96. Mas a gente tem um segundo decreto. E aí é o decreto 4229, de 2002, que também foi na época do Fernando Henrique Cardoso. E aí ele já tratou de coisas muito mais amplas. Olha só. Falou de direito à educação, saúde, previdência, assistência social, direito ao trabalho, moradia, ao meio ambiente saudável, sustentável, direito à alimentação, direito à cultura e ao lazer e à construção e consolidação de uma cultura de respeito aos direitos humanos. Então, essa é a parte mais importante aqui para vocês, essa última. Que vai falar, então, de construção de uma cultura. Porque não adianta a gente ter nada o direito formal se a gente não tiver o direito material, na prática, exercido pelas pessoas. E o terceiro decreto, falando sobre a política nacional dos direitos humanos, então, foi o decreto 7037, perdão, 7037, de 2009, na época do governo do presidente Lula. E aí, quais eram os eixos orientadores dessa política? A intervenção democrática entre o Estado e a sociedade civil, o desenvolvimento dos direitos humanos. Universalizar os direitos em um contexto das desigualdades. Então, seja aqui, proporcional a igualdade para todo mundo. Segurança pública, acesso à justiça, combate à violência. Lembrem, lá do primeiro programa, isso aqui não tem muito mais a ver com as coisas que o primeiro programa queria, que parasse a discriminação, igualdade, segurança, acesso à justiça, combate à violência. lembra da estancar a banalização da morte, que dizia lá no primeiro? Então, faça essa relação aí na sua cabeça para conseguir memorizar mais fácil. E também falava de cultura e educação em direitos humanos. Principalmente, aqui, tratou-se do direito à memória e à verdade. Então, se essa política, esses programas vieram a partir das atrocidades cometidas no regime militar, a gente sabe que durante a ditadura houve muita morte, as pessoas desapareceram e as famílias ficaram sem saber o que aconteceu. Então, precisa-se aí desse direito à memória, à verdade, a respeitar essas pessoas, a dor que elas sofreram e realmente o que aconteceu com as famílias delas, com os entes queridos delas. E existem comissões aí hoje sobre o direito à verdade e à memória, que são pessoas, psicólogos, assistentes sociais, que conversam com essas pessoas que tiveram parentes que sofreram aí as consequências do regime, para ver com elas o que aconteceu, como será que a gente busca essa verdade, coloca ela em contrato com outras pessoas, para dividir essas histórias e realmente fazer com que o coraçãozinho delas, pelo menos, não acalme, né? Obviamente, a gente sabe que nunca vai parar de pensar naquilo, mas com que elas possam falar um pouco mais disso e ter um pouco mais de conforto sobre essa história toda que aconteceu. E quais são os resultados, então, desses programas? A gente tem aí algumas leis que foram as consequências dos programas, que é a lei, por exemplo, 9.140 de 95, através da qual o Estado reconheceu a responsabilidade dos governos ditatoriais pelas mortes ocorridas naquele período e concedeu indenização às famílias. Então, olha a importância dessa lei aqui, ó, é a indenização das famílias que sofreram as consequências do regime ditatorial. Em 1900... Opa! A lei 9.220... 999 de 1996, ela transfere a justiça, transfere da justiça militar para a justiça comum o julgamento dos crimes dolosos praticados por militares contra civis. Então, perde-se a esse foro privilegiado. Não vai mais julgar na justiça militar, e sim na justiça comum, porque eles mataram pessoas comuns, mataram civis. Tá bom? Lei 9.415 de 1996, ela trouxe uma obrigação da presença do Ministério Público em todas as fases processuais que envolvam os litígios relacionados com a posse da terra urbana e rural. Então, falando em posse de terra, tem que ter o Ministério Público lá, para garantir os direitos humanos. Lei 9.455 de 1997, percebe aqui, ó, que é muito parecido o número? Então, anota direitinho no seu caderno, não anota errado, tá? Então, a lei 9.455 de 1997 tipificou como crime a tortura, que já era proibida pela Constituição, mas ela não era tipificada como crime. E colocou penas severas para esse crime de tortura, que é considerado aí, né, o juscógenes no direito internacional. Então, não pode acontecer tortura em qualquer lugar do mundo. E a lei 10.826 de 2003 é o Estatuto do Desarmamento, que também é um reflexo das políticas que foram instauradas aí, pensando nos direitos humanos. E houve a implementação de medidas pelo Ministério da Justiça, graças a esses programas nacionais aí de desenvolvimento, criando essa cultura de respeito aos direitos humanos. Então, houve a implementação de programas de serviço civil voluntário, criação de programas de proteção a testemunhas, criação de balcões de direito, realização de cursos de reciclagem, capacitação, treinamento de policiais com ênfase nos direitos humanos e a elaboração de um manual de direitos humanos. Então, olha só a importância de tudo isso. Não é só a gente como pessoa física, privado ali, que tem que respeitar o direito do outro. Mas a gente tem que fazer com que o Estado garanta todos esses direitos pra nós, como população, como seres humanos dignos de uma vida ali saudável, segura, com qualidade de vida. Então, da mesma forma que a gente tem que praticar isso, não discriminar o outro, não fazer nada com que gere desigualdade, não atentar contra a vida, contra a integridade física de uma pessoa. O Estado também tem que garantir isso pra nós e fornecer o que ele puder, né, no escopo dele. Então, vejam a importância de tudo isso, tá? Precisa realmente se criar uma política de respeito aos direitos humanos, não só entre as pessoas, mas entre aqui, ó, os policiais, porque eles cuidam das pessoas. Então, todo mundo tem que ter essa consciência, ok? E o recadinho que eu tinha pra vocês sobre a política nacional dos direitos humanos e os programas desenvolvidos ao longo aí da nossa história eram esses. Como eu falei pra vocês, não é a parte mais importante da matéria, mas é legal que você saiba, porque se aparecer na sua prova, você não fica desesperado pensando, eu não estudei sobre isso. Você já tem uma noção, é mais ou menos, falar de direitos humanos de uma forma mais formal e também material e eu tenho certeza que cada vez que você tem um pouco mais de conhecimento, você tá mais preparado pra sua prova. Então, não pensa que tá sendo em vão, você tá assistindo, você já tá na frente de muita gente que não tá assistindo essa aula. Se você quiser conversar comigo, tanto pelo Facebook, quanto pelo Instagram, prof. Mariana Moreira Neves. Bons estudos e continuem na luta!